Que Deus ilumine e também cure as nossas doenças, as nossas emoções perturbadas. Dá-nos o Teu carinho, a Tua paz. Ajuda-nos, Senhor, a servir. Abre os nossos olhares para que consigamos ver os Teus desejos. Para que possamos, a cada dia, sermos mais calmos, pacientes, mansos e prudentes. Obrigada, Jesus. Abrace agora o Cristo e vá se transformando num adulto que você é hoje em dia, repleto de paz. Cuide-se bem. Seja feliz. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é o Polo Bezerra de Menezes em Jaguaretama, no Ceará. O Polo Bezerra de Menezes acolhe famílias e idosos em risco social. Participe dessa obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais a assinatura gratuita da Revista Cultura Espírita. E você ainda ajuda na manutenção das obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No Rio de Janeiro, sete horas. Comunicando. Láudio Ferreira. E o Manhã na Rio já está no ar com os destaques de hoje nos principais jornais do país. Terça-feira, 10 de julho, 2018. França e Bélgica, as mais ofensivas do Mundial, se enfrentam nesta terça-feira. Justiça suspende aumento da contribuição previdenciária de servidores no Rio. Secretaria de Saúde confirma o segundo caso de sarampo no Rio. Vereador protocola pedido de impeachment contra Marcelo Crivella. Medo do desemprego no Brasil é um dos maiores em 22 anos. Caes do Valongo corre risco de perder título um ano após tombamento ser efetivado. Site para consulta de restituição do Imposto de Renda 2018 apresenta instabilidade. E decisão da Justiça pode invalidar acordo que adia climatização de ônibus. Daqui a pouco mais detalhes sobre as principais notícias do dia com a equipe de jornalismo da Rádio Rio de Janeiro. Sete horas, dois minutos. A notícia em cima do fato. Agilidade, informação, esporte, emoção e a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Apresentação, Cláudio Ferreira. Muito bom dia. Estamos no ar nesta terça-feira, 10 de julho de 2018. E juntos iremos até as nove da manhã. Até o Mulher Brasileira com a Adriana Souza. Contando sempre com o seu carinho, com a sua audiência, com a sua participação, com a sua interatividade. Através dos nossos canais de comunicação. Que estão sempre liberados para você opinar, para você participar dos quadros. Tá certo? E para você também dar as suas sugestões sobre nossa programação. Tá certo? Muito obrigado, onde quer que você esteja, nos ouvindo e nos assistindo. Tanto no rádio rio de janeiro.am.br, quanto na live. Na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro, no Facebook. Do Rio para o Brasil e o mundo. Chuvinha no Rio de Janeiro, frente fria, que chega à cidade. É o inverno carioca. Carioca, temperatura amena. Há quem goste, há quem não goste. Tem aquela turma que gosta do verão de 50 graus. E tem a turma como eu, que adora aquele friozinho. Aliás, o frio poderia ser até mais generoso aqui no Rio de Janeiro, né? 10 graus, 11 graus. Aí fica gostoso, fica bonito. Mas, na madrugada, até que tem esfriado um pouquinho mais. Mas, muito bem. Juntinhos, então, mais uma vez. E daqui a pouquinho, nesta primeira hora, todas as atualizações do trânsito para você, de 15 em 15 minutos. Testando os seus conhecimentos. Daqui a pouquinho, mais uma pesquisa espírita estará no ar. Contando, claro, com a sua participação. E você também participa da Melhor de Três, claro. Todo dia você escolhe o seu artista preferido, a sua música preferida, através dos nossos canais de comunicação. O três três oito meia mil e quatrocentos. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, nove oito quatro oito meia sete meia três três. E você também pode votar aqui pela live da página da Rádio Rio de Janeiro, no Facebook. Nos quadros Viva Melhor e Momento Espírita, sempre aquela pausa para a reflexão da vida. Fora as entrevistas, sempre curiosas, interessantes e importantes para todos nós. Daqui a pouquinho, todo jornalismo aqui no estúdio comigo, a Jade Marinho. O Adriano Dias e a Lohane Alvim. E você aí do outro lado, ouvindo, prestigiando, compartilhando a live da transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro, aí na sua linha do tempo. Muito obrigado pelo carinho diário. Sete horas e cinco minutos. Rádio Rio de Janeiro no ar. É super astral e bom. Manhã da Rio! E a rádio que me faz companhia, no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro é um show construindo um mundo melhor, levando alegria para o seu coração, no pique da emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show construindo um mundo melhor, levando alegria para o seu coração, no pique da emoção. Bom dia, Cintia Mendes, na assistência de estúdio, bom dia para a Leila Quintanilha, que atende você com muito carinho, lá no 3386-1400. Ela anota os seus recados, ela anota a sua resposta da pesquisa espírita, ela também anota o seu voto na melhor de três. Daqui a pouquinho, claro, vamos apresentar os três sucessos de hoje, tá bom? E você também, pelo 3386-1400, pode tirar dúvidas sobre o Clube da Fraternidade com a Leila. A Leila tem todas as informações para que você possa fazer parte deste clube. Seja este elo forte, juntos somos mais! E aqui na mesa de áudio, o querido Cléber Ferreira, o pai do Pietro. Bom dia, Cléber! E bom dia a todos os funcionários da emissora da Fraternidade. Sete horas, sete minutos. Manhã na Rio Neste 10 de julho, parabenizamos o produtor musical, arranjador e compositor Dom Costa. O ator e humorista Eliezer Mota, o também ator Dalton White. As cantoras Imelda May e Cláudia Leite, seria aniversário do inventor Nikola Tesla, do compositor de música clássica Carl Off, do ator John Gilbert e do escultor Mestre Vitalino. Desencarnaram num dia como hoje, o grande ator e inesquecível Omar Sharif e o músico Jackson do Pandeiro. E hoje é dia mundial da lei, dia da pizza e dia do frescobol aqui no estado do Rio de Janeiro. Esporte muito popular nas praias cariocas. Sete e oito. Muito bem, vamos a mais uma pesquisa espírita, sempre testando seus conhecimentos. E de acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 364, o mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Responda sim ou não. De acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 364, o mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Responda sim ou não. Daqui a pouquinho, oito e meia, darei a resposta. Sete e nove. Entre na onda da modernidade. Mil e quatrocentos AM para o Grande Rio. E para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejanero.am.br Melhor. Melhor. De três. A partir de agora, votando no seu artista preferido, na sua música preferida, sete e nove, a número um de hoje, qual é, Clever? Do Lobo Orges e Ronaldo Lemos com Lobo Orges e Milton Nascimento, o trem azul. Melhor. 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 De três. Sete e dez. A número dois é essa. Do Heraldo, devagar, com Martinho da Vila, devagar, devagarinho. Melhor. 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 De três. Olha a hora, sete horas, onze minutos. A número três é essa. The Jackson Five, ABC. Então, a número um, o trem azul, Lobo Orges e Milton Nascimento. A número dois, devagar, devagarinho, mil, Martinho da Vila. A número três, ABC, com The Jackson Five. Vote. Escolha o seu artista preferido, a sua música preferida. Você em casa é quem decide. Sete e doze. Áudio Ferreira, alegria do Rádio Carioca. Manhã na Rio. Sucesso musical. O Grupo Sintonia, abrindo a parte musical do Manhã na Rio, ao que lhe dará. Se no campo que o pai lhe deixou, a semente morreu sem brotar. Em vez de culpar o destino, lembra os cuidados que deixou faltar. Todo solo que o pai lhe entregou, sempre água se pôs a rachar. Em vez de acusar o destino, lembra os cuidados que não soube dar. O bem que o pai te oferece, é terra para semear, precisa de esforço e trabalho, por isso é o que lhe dará. Aquele que recebe a terra, precisa labrar para semente brotar. Brotar, brotar, entrega a tua vida ao trabalho, atira a semente no chão. Contiva em teu solo sagrado, que é dentro do teu coração. A paz, o amor e a bondade, que é assim cumprir a tua nobre missão. Se no campo que o pai lhe deixou, a semente morreu sem brotar. Em vez de culpar o destino, lembra os cuidados que deixou faltar. Todo solo que o pai lhe entregou, sempre água se pôs a rachar. Em vez de acusar o destino, lembra os cuidados que não soube dar. O bem que o pai te oferece, é terra para semear, precisa de esforço e trabalho, por isso é o que lhe dará. Aquele que recebe a terra, precisa labrar para semente brotar. Brotar, entrega a tua vida ao trabalho, atira a semente no chão. Contiva em teu solo sagrado, que é dentro do teu coração. A paz, o amor e a bondade, que é assim cumprir a tua nobre missão. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco, para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22, ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade, arroba Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto, e continuarmos juntos, na Família Rádio Rio de Janeiro. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21 33 86 14 22, ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo, para o e-mail Clube da Fraternidade, arroba Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso, em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências de contas, www.radiorriodianeiro.am.br. Muito obrigada. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado, na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589 8333 2589 8333 Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovado aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Corta! Aprovadíssima! Próximo! Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados! Estão todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna! Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Levada ao ar pela Instituição Espírita, que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Soutini. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um Mundo Melhor, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Manhã na Rio, o trânsito. Olha a hora sete e dezoito, bom dia Adriano Dias. Bom dia Cláudio Ferreira, bom dia aos ouvintes do Manhã na Rio. Começa atualizando as informações para quem sai em direção à zona sul da cidade, através da Avenida Armando Lombardi. Tem retenções nesse trecho, devido a um acidente com táxi na altura do metrô, na pista central. E a Sete Rio já está no local para orientar os motoristas. Também tem agente da Sete Rio na Avenida Brasil, por conta de um ônibus enguiçado, que interdita a pista central na altura da penha. Com isso, há lentidão também nesse trecho. Trânsito lento também no elevado Paulo de Fronten, no sentido Rebouças, onde tem uma faixa ocupada por conta de um carro enguiçado. Também há um carro enguiçado na linha vermelha, no sentido centro, na altura de Cordovil. Esse carro continua interditando a faixa na altura do quilômetro 13, no acesso à região central da cidade. Com isso, trânsito lento também nesta região. No Aponte Rio Niteróis, os motoristas encontram retenção para o rio, dos acessos até a ilha de Mocanguei. O tempo médio de travessia permanece na faixa de 16 minutos. Quem trafega no sentido oposto, contra o trânsito fluindo normalmente, o tempo de travessia continua na faixa dos 13 minutos. Atualizando a situação dos transportes, Cláudio Ferreira, nos trens, de acordo com informações da Supervia, todos os ramais circulam com intervalos regulares. No metrô, as três linhas operam sem dificuldades. Os três corredores do BRT operam sem problemas, assim como as duas linhas do VLT. E nos aeroportos, tanto Santos Dumont quanto o Internacional Antônio Carlos Jobim operam em condições risuais para as manobras de pousos e decolagens. Cláudio Ferreira. Obrigado, Adriano. Olha a hora, 7h20. Rádio Rio de Janeiro Manhã na Rio Utilidade Pública Bom dia, Jade Marinho. Tudo bem? Bom dia, Cláudio Ferreira. Começamos a nossa Utilidade Pública. A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro convocou 198 professores para a rede pública de ensino. Os profissionais selecionados vão ser distribuídos por todas as coordenadorias regionais de educação e já devem ocupar as salas de aula neste segundo semestre. Para mais informações, acesse rio.rj.gov.br. Muito bem. Atenção moradores de Vila Isabel e Freguesia. Os moradores de Vila Isabel e Freguesia vão receber o PROCON itinerante nesta semana. O atendimento começa hoje e vai até o dia 12 de julho, das 10 da manhã às 4 da tarde. Para ser atendida, é necessário apresentar a identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de compra do produto ou de contratação. O ônibus do PROCON vai ficar estacionado na Praça de Drummond, em frente ao Boulevard 28 de Setembro, no Lago da Freguesia, em frente ao número 1118, na estrada de Jacarepaguá. Muito bem, Jade. E os novos polos Cine na zona sul-fluminense? O governo do estado do Rio de Janeiro, junto à Secretaria de Trabalho e Renda, vão abrir novos polos Cine no sul-fluminense. Os núcleos de atendimento serão inaugurados na cidade de Volta Redonda e Vassouras. Os novos postos vão dar acesso ao seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, carteira de trabalho e previdência social. A inauguração dos novos núcleos acontece no dia 16 de julho. Para finalizar, em 7h22, Jade... Foi lançado o aplicativo MeuCAD Único, que permite o acesso a informações do Cadastro Único para os programas do Governo Federal. Com a nova plataforma, os beneficiários vão poder acompanhar atualizações de seus dados cadastrais. O aplicativo já se encontra disponível para download nos sistemas Android e iOS. E você volta daqui a pouquinho, na segunda parte do Manhã na Rio, tá legal? Tá bom, até já. Obrigado, 7h22. O Anselmo de Higienópolis, aqui pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, tá dando bom dia a todos. A resposta da pesquisa espírita é sim. Ele vota na música número 1. O amigo Dinho de Deodoro, eu e o papai Levi, desejamos a você e a todos da rádio, ouvintes, um excelente dia. Obrigado, Dinho. Respondemos sim na pesquisa. Ele vota na música número 2 e eu na número 3. Um bom programa, Dinho de Deodoro. Obrigado, querido Dinho. A Helena mora em Cosmos. Bom dia, família Rádio Rio de Janeiro. A resposta é sim. A música número 2. Obrigado, Helena, também pela mensagem de bom dia aí do bairro de Cosmos. A Márcia Alcântara mora em Marechal Hermes. Bom dia, família Rádio Rio de Janeiro, que me fortalece essa rádio. Agradeço a Deus sempre por toda esta família querida, pelas palavras e pelos estudos, né? Palavras amigas e estudos. Que vocês possam ter um bom dia. Você também, Márcia. Obrigado pelo seu amor e pelo seu carinho com a emissora da Fraternidade. Quem está votando na música número 3 e respondendo sim na pesquisa é o Fernando e a Naildi. O casal que tem os filhos Diego e Davi. A Nora, Cássia e Edna. A neta, Fernanda e Maria. Mora em Cabedelo, Paraíba. Agradeço muito e desejo a paz e amor a todos nós. Opa, obrigado então ao Fernando e a Ney, na Ildi, né? Ao casal aí que está ouvindo a gente. A todos lá em Cabedelo, na Paraíba. Conheço lá Cabedelo, na Paraíba, Nordeste Brasileiro. Um abraço para vocês aí. Arrhenius Felipe. O Arrhenius já está de volta à Goiânia. Neste momento tomando café com a minha mãe, dona Goianita. Tá bom, Arrhenius? Aproveitou lá o Nordeste, o Fortaleza, hein? Que beleza, Arrhenius. Quem pode, pode. Tá certo. Um abraço, querido, a você e a mamãe aí em Goiás, no Brasil Central. A Isabel, em Jacarepaguá, está mandando bom dia. Na pesquisa ela responde sim e vota na música número 2. Quem está dando bom dia à família Rádio Rio de Janeiro, respondendo sim na pesquisa e votando na música Trem Azul, é a Márcia, a anunciação de Copacabana, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Obrigado, querida Márcia. Um beijo carinhoso para você em Copacabana. Obrigado pela audiência. 7h25. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Entrevista. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Febrafar, em parceria com a Unicamp, cerca de 45% da população brasileira prioriza remédios genéricos na hora da compra. Agora, para falar mais sobre este assunto, eu converso com o presidente da Federação Brasileira das Redes Associativas e Independentes de Farmácias, o Edson Tamacia. Edson, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro e ao programa Manhã na Rio. Tudo bem? Bom dia, Cláudio. Tudo bem. Graças a Deus. Tudo bom. Ô, Edson, quais seriam as explicações para os medicamentos genéricos caírem no gosto popular? Cláudio, eu acho que a gente tem que juntar uma série de fatores que são extremamente importantes. Primeiro, a questão do preço, que acho que talvez seja o mais relevante. Por lei, o medicamento genérico, quando ele é fabricado, ele tem que custar, no mínimo, no mínimo, 35% mais barato do que o produto de referência. Então, naturalmente, você compra um produto da mesma qualidade por um preço inferior. Então, esse talvez seja um fator importante. Outro fator importante é o tempo da existência do genérico. O genérico é um produto que existe desde os anos, no final dos anos 99, no começo do ano 2000, ele se consolidou. Então, nós já temos 18 anos, aliás, foi comemorado essa semana passada, 18 anos do registro primeiro genérico. Então, durante esses 18 anos, a população pôde entender e compreender que o produto tem a mesma eficácia, a mesma qualidade. Por consequência, não faz sentido você pagar mais caro num produto quando ele tem disponível um genérico para ser intercambiável. Acho que esses são os dois principais fatores. Ô Edson, o genérico, ele pode se comparar ao similar, né? Ou seja, ou não existem diferenças, ou existem diferenças além do preço. Então, vamos lá. Na verdade, como é que é a classificação de medicamento? Na verdade, você tem três tipos. Você tem o que nós chamamos de inovador ou patente, produto de patente. São aqueles produtos que, por algum tempo, depois de ter pesquisado, que ele é lançado no mercado, a indústria fabricante tem a exclusividade. Então, ele tem uma patente. A patente demora entre 10 e 15 anos para expirar. A partir do momento que ele expira, o produto pode ser copiado, aí ele pode ser fabricado um genérico ou um similar. A diferença de um similar e de um genérico é que o similar é como se fosse um genérico de marca. Porque ele passa pelos mesmos processos fabricantes, pelos mesmos tipos de testes. Ele faz testes de bioequivalência, biodisponibilidade. Ou seja, existe todo um processo de fabricação que comprova que o produto tem a mesma eficácia e as mesmas características. E aí, se ele já é um produto similar, é porque a patente venceu. Porém, quando você tem uma marca por trás do produto, é necessário que o produto se torne conhecido do público para poder ter demanda. O genérico já é uma coisa mais entendível pela população. Então, talvez por isso, a participação do genérico é maior do que o similar. Muito bem. Edson, às vezes o médico, ele diz ao paciente que evite o genérico e use o original. Digamos assim. E aí eu lhe pergunto, como isso pode ocorrer, já que a fórmula é a mesma? É uma questão sem... É muito complicado a gente opinar a respeito do assunto. Então, imagina o seguinte. Então, é uma questão de confiança que pode ser que o médico tenha essa confiança e não queira trocar. Porém, cientificamente, a gente pode dizer que é um erro. Porque o medicamento tem a mesma eficácia, tem a mesma fórmula. Eles passam pelos mesmos testes. Então, cientificamente, não tem diferença. Ele tem que respeitar, porque é o médico. Somente ele ou o paciente tem esse direito. O médico, quando não quer trocar, ele tem que escrever na receita. Quando ele não quer que troque o medicamento por lei, ele tem que escrever na receita. E, obviamente, nesse caso, ele pode ser questionado pelo paciente do porquê. Agora, dizer, eu não confio. Isso não... Cientificamente, não tem nenhuma lógica. O medicamento é realmente o mesmo. Aliás, se nós olharmos, todos os fabricantes de genérico do Brasil também fabricam produtos de marcas que são receitados pelo médico. Todos, sem exceção. Muito bem. Só para que fique bem didático isso para o ouvinte, por que os medicamentos genéricos são mais baratos em comparação com os originais? Se existem a mesma fórmula, se combatem a doença A, B ou C, por que o genérico é mais barato? Por que tudo não fica logo num preço só mais barato para a população? Essa é a questão, Edson. É que existe uma questão um pouco lógica da questão do custo de pesquisa. Sim. Eu não tenho o número exato, mas mais de mil pesquisas que estão feitas no mundo com medicamentos, com princípio ativo, com um princípio ativo que vai, que pode virar uma droga, menos de um vai virar remédio. Então, você começa uma pesquisa achando que um produto vai ter um determinado efeito até ao meio do... Acho que ele tem fase 1, fase 2, fase 3. De repente, ele passa pela fase 1, que é a fase laboratorial, está tudo certo. Depois, ele vai para a fase 2, que é aplicação em animais. Depois, ele vai para a fase 3, que é aplicação em humano, até ele virar um medicamento. Primeiro que isso demora em torno de 10, 15 anos. Esse é o primeiro passo. Pode ser que você chegue ao final do processo, descobre um efeito colateral e esse medicamento é descaidado. Então, o custo de pesquisa é muito alto. O investimento que as empresas fazem de pesquisa é muito alto. Então, quando você tem um medicamento de marca, de alguma forma, você está cobrando do paciente esse custo. Você tem que repassar no custo. Por isso que ele custa mais alto. O medicamento genérico, ele não precisa fazer nada disso. Ele tem que simplesmente copiar a fórmula, na mesma proporção que foi fabricado o original. É por isso que ele custa mais barato. Tudo uma questão de investimento no desenvolvimento de novas drogas, novas moléculas. Muito bem. Quer dizer que a população pode ficar tranquila, procurar o genérico do medicamento original e o efeito, o tratamento será mantido. Os efeitos são os mesmos, né, Edson? Os mesmos. É importante dizer que essa proporção de participação de genérico no Brasil, que é 45%, ela pode parecer grande, mas não é. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso representa mais de 60% da venda do medicamento. Ah, tá. No mundo inteiro, o genérico é uma realidade e uma grande ajuda para o custo da saúde pública do mundo, tá? Foi exatamente por essa questão do produto que está mais barato. É assim no mundo todo, tá? A Maria José de Lima, aqui pela live, ela diz que compra o genérico e ela diz que para ela funciona. O Jorge Luiz do Carmo, também aqui pela live, da transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook, diz que está adorando a entrevista sobre genéricos. De qualquer forma, então, estão aí as explicações do Edson Tamacia, ele é presidente da Federação Brasileira das Redes Associativas e Independentes de Farmácias. Edson, você gostaria de deixar um site, um telefone, para que os ouvintes possam obter ou tirarem outras dúvidas sobre genéricos ou remédios que não sejam genéricos? O preço cai muito, realmente. Existe um medicamento que custa 40 e tantos reais e ele cai para 19 ou 20 reais, pela metade, 50%, praticamente, de desconto, às vezes, nas farmácias, né, Edson? Isso, até tem coisas, exatamente, como eu disse, o mínimo, o mínimo é 35, a maioria dos medicamentos custa até 50, 60% a menos, exatamente por essa questão, primeiro, que são duas questões, uma, como eu expliquei, dessa questão da patente, da pesquisa, e o outro é uma questão comercial mesmo. Como o produto custa mais barato, a própria farmácia acaba dando a preferência de desconto para esse tipo de produto. Em relação aos contatos, a gente tem o site, né, da febrafar.com.br e tem também o meu e-mail, se, eventualmente, alguém quer tirar alguma dúvida, assistindo mais alguma informação, que é edson.febrafar.com.br. Esses dois canais podem falar com a gente, podem entrar em contato, na medida que a gente puder esclarecer alguma coisa, nós estamos disponíveis para isso. Portanto, a população entender que essa pesquisa foi conduzida pela Unicamp, com 4 mil consumidores, nós conversamos com todo mundo, e entendemos o seguinte, a pergunta era relativamente simples, é de saber qual é o medicamento que ele compra e por que ele prefere genérico ou marca. Então, 45% da população respondeu nesse formato, então nós não tivemos a missão de absolutamente nada. é só entender o motivo do consumo, e isso, inclusive, é o fator de crescimento do mercado nos últimos 10 anos, principalmente. Muito bem. Muito obrigado, então, Edson. Bom dia. Obrigado, Claudio. Bom trabalho e bom programa para vocês. Para você também. sete e trinta e cinco. Rádio Rio e novas atualizações. Pois bem, Cláudio Ferreira, fazendo o panorama geral da Avenida Brasil, no sentido centro, os motoristas vão encontrando lentidão em direção à região central da cidade, principalmente ali no trecho entre a Penha e a Ilha do Governador, e na pista lateral. E a movimentação segue intenso em outros pontos da via. Já no sentido Zona Oeste, também não há registro de retenções. Linha amarela com trânsito lento, no sentido Barra, na altura da Vila do João, até o acesso 9 da Avenida Brasil. Na região central, mais exatamente na Francisco Bicário, há pontos de lentidão entre a rodoviária e o EML, no sentido Cidade Nova. Viadutos do gasômetro com trânsito variando de tenso a lento, no sentido centro, na manhã desta quarta-feira. E falando também na região de Campo Grande, a Estrada Rio do A tem retenções dos dois sentidos, trechos da Estrada das Capoeiras, Estrada Rio São Paulo e Avenida Cesário de Melo, também com pontos de lentidão. Claudio Ferreira. Muito obrigado, sete e trinta e sete. Cláudio Ferreira. Rádio Rio de Janeiro. Manhã da Rio. Direto da redação. Bom dia, Lohane Alvim. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, Cláudio Ferreira. Muito bem. Lohane, Secretaria de Saúde confirma dois casos de sarampo aqui no Rio? Exatamente. O estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou dois casos de sarampo. As amostras foram analisadas pelo laboratório da Fundação Oswaldo Cruz. O primeiro caso considerado suspeito foi de uma estudante de 21 anos da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela já havia recebido diagnóstico preliminar positivo para a doença, mas o diagnóstico final só veio agora. A segunda pessoa com confirmação de sarampo também estuda na Faculdade Nacional de Direito. De acordo com a Secretaria, uma ação de vacinação foi realizada no campus da faculdade no último dia 3. Ao todo, foram aplicadas 573 doses da vacina em membros da comunidade acadêmica e funcionários da instituição. A primeira jovem a ter a doença já está recuperada. Ainda não há, porém, informações sobre o estado de saúde da segunda pessoa. Lohane Alvim para o Manhã na Rio. Você volta daqui a pouquinho na segunda parte do Manhã na Rio, Lohane? Até já. Até já. 7h38. Rádio Ferreira. O querido amigo Mário Sérgio, taxista de olaria, está todo dia dando carona no seu carrão aí, rodando o Rio de Janeiro, dando carona à Rádio Rio de Janeiro também. Está dando bom dia a mim e a todos os funcionários da Rádio Rio de Janeiro, desejando paz e saúde. Obrigado, querido Mário Sérgio. A Zélia de Caraí. Obrigado, Zélia, pelo bom dia, pela mensagem de bom dia, linda aqui. O Leonan Quintanilha, amigo Leonan, de Duque de Caxias. Bom dia, Ana Paz do Mestre Jesus. Sou o Leonan Xavier Quintanilha. Ele na pesquisa responde sim e vota na música número 3. Obrigado, Leonan, pelo seu carinho também com a Rádio Rio de Janeiro e com todos nós, todo dia, aí na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Quem também está na Baixada, ouvindo a gente, é a Adriana de Belporrocho. Bom dia, amigos. Volto na música número 1. A resposta é sim. Adriana de Belporrocho. Obrigado, Adriana. O amigo Gervásio Passamane mora no Vilage, na Pavuna. Aqui na Pavuna, o inverno é quase glacial. Ainda assim, bom dia. Deve estar um frio danado aí na Pavuna, né? Está os padrões cariocas, né, Gervásio? Realmente está um friozinho gostoso. Não glacial também. Na pesquisa, ele responde sim e bota na música número 3. Obrigado, Gervásio. É até uma frase de uma música, né? Acho que é da Adriana Calcanhoto, né? Tá bom. Obrigado, Gervásio. Muito, muito querido, Gervásio. Obrigado também pelo bom dia do ouvinte final 5, 4, 90. Aqui pela live. Rapidinho, a Maria José de Lima. Bom dia para vocês. Agora vou ouvir pelo radinho. Deus abençoe e obrigado. Ainda quem mais aqui? A Kátia. A Kátia. Oi, Kátia. Bom dia. Vera Lúcia de Paula. A minha amiga Adélia Braga. Oi, bom dia, Adélia. Nossa querida Bia. Minha amiga Bia. Obrigado, Bia, pelo carinho. A Karina Reguffi. Também dando bom dia aqui pela live da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. 7h40, Cléber. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro. Rádio que toda a família pode ouvir. Mande sua mensagem de voz ou texto para a Rádio Rio de Janeiro. Passando as informações do local onde o trânsito está complicado. Você poderá colaborar ajudando o próximo nosso WhatsApp. 984-867-633. 984-867-633. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21 3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br. Muito obrigada. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de julho. Reencarnação, enigmas e dilemas. As duas estradas. Cristo oferece a escolha do caminho a seguir. Saiba mais sobre o que sentem os espíritos além da morte e as limitações ao acervo do espírito. Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet rádio rio de janeiro.am.br e clicar na opção ouça ao vivo ou assista ao vivo. Disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você. A emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Manhã na Rio Rádio Rio de Janeiro Tempo e temperatura Olha a hora 7h44 A previsão do tempo para o Rio de Janeiro Hoje é de chuva durante o dia A noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado A noite o tempo passa a chuvoso Aqui na capital a máxima não vai passar dos 21 graus Segundo a meteorologia E a mínima dos 16 Em Saquarema a temperatura fica entre uma máxima de 21 E a mínima de 14 graus Já em Teresópolis, na região serrana Aí sim o frio é um pouquinho mais glacial, né? Uma máxima não passará dos 19 e a mínima dos 12 E neste momento aqui na Ilha do Governador 21 graus Tempo de recordar Comunicando Cláudio Ferreira Muito bem, 7h45 A nossa homenageada desta semana É ela, Marisa Monte A diva da MPB Já fazia muito sucesso De público e crítica Mesmo antes de ter o primeiro disco gravado O CD Marisa Monte ao vivo Foi o álbum de estreia da artista lançado em 1998 Esta coletânea teve uma pegada bem eclética Metade do repertório Tirado de um especial exibido pela Rede Manchete Com direção de Walter Moreira Salles e Nelson Mota E produção de Lula Buarque de Holanda Com destaque especial para as canções Chocolate de Tim Maia e Negro Gato de Getúlio Cortez O Longplay seguinte Intitulado Mais De 1991 Fez sucesso no Brasil Estados Unidos Japão Itália Alemanha Espanha Holanda Inglaterra E México Impulsionando a carreira internacional De Marisa Monte Este compacto Ainda conta com a intérprete Na função de compositora Nas canções Beija Eu Feita em parceria com Arnaldo Antunes E ainda lembro Com Nando Reis O disco de estúdio Foi gravado no Rio de Janeiro E em Nova Iorque Com produção do guitarrista Arthur Lindsay E agora ouviremos Na linda voz de Marisa Monte A música Beija Eu Seja Eu Seja Eu Deixa que eu seja eu E aceita O que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu Seja Eu Deixa que eu seja o céu E receba O que seja seu Anoitece e amanheça eu Beija Eu Beija Eu Beija Eu Beija Deixa O que seja seu Então beba e receba Meu corpo No seu corpo Eu No meu corpo Deixa Deixa Eu me deixo Anoitece e amanheça Seja Eu Seja Eu Deixa que eu seja eu E aceita O que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu Seca eu Deixa que eu seja o céu E receba E receba O que seja seu E anoitece e amanheça eu Beija eu Beija eu Beija eu Deixa Deixa que eu seja o céu Deixa que eu seja o céu Então beba e receba Meu corpo No seu corpo Eu No meu corpo Deixa Eu me deixo Anoitece e amanheça Eu Se inscreva no canal. 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 Demonstrando que em alguns momentos sim, em outros momentos não. Tudo depende de como se encontra a nossa mente, o nosso coração, como internamente nós nos encontramos. E também apresentamos uma referência em O Livro dos Espíritos sobre o voto de silêncio, a questão 772. E hoje, Silvia, vamos prosseguir abordando também uma passagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 9. Que passagem é esta, Silvia, para a gente prosseguir com os nossos comentários sobre o tema, a importância do silêncio. Ok, essa passagem entra no item 9, a caridade material e a caridade moral, e o Espírito Irmã Rosália, Paris, em 1860, dentre outras coisas que nos chama a reflexão. Nesse item, ela nos diz assim, E assim ela continua, né? Falando-nos sobre essa questão da caridade, né? A caridade moral, que é muitas vezes nós calarmos, ainda que percebamos que é mais provável que estejamos com a razão, ou que o nosso raciocínio naquele momento esteja um pouco mais claro do que o do outro. Calar a fim de não retribuir uma ofensa, enfim, muitas vezes esse calar, ele pode ser visto como um ato de passividade, né? Como um ato de covardia, enfim. Mas se nós realmente desenvolvermos aqui o que Irmã Rosália nos propõe, nós vamos entender que pode ser um ato de coragem o calar, o silenciar. Pode ser um ato de sabedoria em determinados momentos em que os ímpetos estão mais exaltados, não é? Então, o calar, o silenciar, muitas vezes ele é já um indício de que nós estamos conseguindo racionalizar aquela situação. Não estamos nos deixando levar pelo instinto, estamos pensando, estamos avaliando aquela situação e estamos buscando a serenidade. E em vez de sermos passivos, estamos buscando ser pacíficos. Muitas vezes iremos recorrer novamente àquela mesma criatura para retomarmos a conversa num momento mais propício, em que a pessoa já esteja mais tranquila e também com condições de raciocinar, de racionalizar a situação, tanto quanto nós tenhamos tido naquele momento. E em outros momentos da nossa vida seremos nós a nos flagrar com essa postura mais intempestiva, não é? De não silenciar e de nos precipitar, muitas vezes, em uma conversa, em um diálogo, em uma discussão. Sem dúvida. E ela aborda dois aspectos que me chamaram a atenção. Um, quando ela diz de nos suportarmos uns aos outros. E me parece que quem faz essa referência é Paulo, numa de suas cartas. E suportar uns aos outros tem um duplo sentido. Tolerar, tolerarmos-nos uns aos outros, em função das imperfeições, das limitações, das agressões que sofremos, e que muitas das vezes somos também o agente em relação ao outro. E oferecer suporte. Esse seria o outro sentido da palavra suportar. Oferecer suporte, oferecer condições para que o outro reconheça seu erro, para que o outro desenvolva suas potencialidades, para que o outro se aperceba, se conheça. Muitas das vezes a gente é o elemento que estimula a transformação do outro. Então, esse é um aspecto que me chama a atenção, quando ela fala sobre a importância do silêncio. E também saber ser surdo. Há momentos em que falar não vai acrescentar absolutamente nada. Conforme você disse, que é preciso que a gente tenha esse discernimento, esse bom senso, de saber se naquele momento acrescenta ou não, faz diferença ou não, se a nossa consciência está tranquila. Parece que às vezes a gente quer convencer o outro de que a gente está certo, de que a nossa opinião é mais ampla, ela é mais clara, mais profunda. Enfim, não é muito fácil estabelecer esse equilíbrio entre o falar e o calar, entre o momento de silenciar e o momento de acrescentar algum tipo de reflexão. Bem, então nós temos, com base no que vimos ontem no Livro dos Espíritos, na questão 772, e hoje no Evangelho, no capítulo 13, item 9, as bases que a codificação nos oferece sobre a importância do silêncio. E aí a gente também faz aquela reflexão em torno da frase, quem cala consente, nem sempre quem cala está consentindo. Muitas das vezes a gente está impedindo com o nosso silêncio que o mal maior ocorra. E há determinados instantes em que, dependendo de quem seja a pessoa com quem estejamos conversando, parece que nada do que a gente falar vai ter o poder de mudar a maneira de pensar dessa pessoa. Não é isso? Sim, sim, exatamente. E muitas vezes, César, o silêncio, ele comunica muito mais do que as palavras. Então, querer interromper a fala do outro, para mostrar o nosso ponto de vista, usar um tom de voz mais alto, para abafar a voz do outro, para expor o nosso ponto de vista, porque queremos falar, usar uma velocidade mais acelerada, para que possamos dizer mais coisas em menos tempo, para que a pessoa nos ouça, nos perceba, nos reconheça, nos aceite. Muitas vezes, essas posturas, elas vão ecoar muito menos, nesse outro, nesse nosso interlocutor, do que se silenciarmos. O silêncio muitas vezes é eloquente, é forte, e acaba por desencadear reflexões no outro, muito mais profundas, do que as palavras. E termos cuidado, para que o nosso silêncio, não seja uma forma de vingança também. E nem irônica. Exatamente. Ou, eu sou superior a você. Isso, então você não merece, as minhas palavras. Ouvi a minha voz. Exatamente. Existem também, os perigos do falar. Muitas das vezes, falando demais, a gente pode, ter uma curiosidade exacerbada, nós podemos, emitir julgamentos, precipitados, discriminatórios, e equivocados sobre os outros. Conforme você acabou de dizer, a fala excessiva, o tempo inteiro, e dependendo do tom de voz, e do vocabulário, pode expressar muito mais uma vaidade, do que um desejo de comunicação. Isso tudo faz com que a gente vá perdendo, também, um pouco da nossa vigilância interior. Então, são cuidados que a gente tem que ter, e que somente, reduzindo um pouco, a frequência, a intensidade com que a gente fala, e fazendo uma reflexão, uma meditação, a gente vai poder, nos dar conta, disso que você colocou muito bem, de que o silêncio, ele tem esta dimensão, interpessoal, mas também, intrapessoal. Muito bem. Vamos, então, ficar por aqui, e amanhã, retornaremos, conversando um pouco mais, sobre a importância do silêncio. Um excelente dia, para todos, os que nos ouvem. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Manhã na Rio, Cláudio Ferreira, alegria do Rádio Carioca. Oito horas, um minuto, estamos no ar, e juntos, vamos até, às nove da manhã, até o Mulher Brasileira, com a Adriana Souza, e todas as suas atrações, no Mulher Brasileira, de nove às onze da manhã. Agradecendo sempre o seu carinho, a sua audiência, a sua interatividade, por todos os nossos canais de comunicação, o 3386 1400, 984-867-633, ou mesmo aqui na live, da transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro, no Facebook, você interage, você compartilha, a transmissão do Manhã na Rio, muito obrigado, desde já, onde quer que você esteja, pelo Rio, pelo Brasil, e pelo mundo. Também, aos amigos e amigas, do rádio Rio de Janeiro, ponto am, ponto br, o nosso site, bonitão, está no ar, para você visitar, para você navegar, rádio Rio de Janeiro, ponto am, ponto br, olha a hora, oito horas, dois minutos. entre na onda da modernidade, 1400 AM para o grande Rio, e para o Brasil e o mundo, www.radiorio.com.br, Rio, Cláudio Ferreira, pesquisa espírita, muito bem, agora, oito horas e três minutos, e de acordo com o livro dos espíritos, e a pergunta de número, 364, o mesmo espírito, dá ao homem, as qualidades morais, e as da inteligência, sim ou não? De acordo com o livro dos espíritos, a pergunta de número, 364, o mesmo espírito, dá ao homem, as qualidades morais, e as da inteligência, sim ou não? Os nossos canais, de comunicação, estão totalmente liberados, para você responder, para você participar, oito e três. Melhor, melhor, de três. Claro que além de responder, a pesquisa, você também está votando, no seu artista preferido, na sua música preferida, você em casa, já sabe, você é quem decide, a número um, o trem azul, Loborges e Milton Nascimento, e o vento, vem às vezes, me lembrar, coisas que ficaram, muito tempo, por dizer, na canção do vento, não se cansa, de voar, você, eu encontrei a luz, melhor, de três, oito horas e quatro minutos, a número dois, devagar, devagarinho, Martinho da Vila, é devagar, é devagar, é devagarinho, sempre me deram a fama, de ser muito devagar, mas desse jeito, vou gripando os espinhos, vou seguindo meu caminho, não sei aonde vou chegar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, Melhor De 3 Agora 8 horas e 5 minutos A número 3 ABC The Jackson 5 Muito bem, aqui pela live Da transmissão da Rádio Rio de Janeiro No Facebook, o Márcio Lara Tá dando bom dia Ele mora em Itaipava Deve tá um frio danado aí, né Márcio? Opa, coisa boa! Ouvindo o rádio, ouvindo o Manhã na Rio Ouvindo a Rádio Rio de Janeiro A Rita Freitas Arco Verde, Pernambuco Opa, aí já tá calor, né Rita? Ei! Nordeste brasileiro é verão o ano inteiro Que beleza, Arco Verde, Pernambuco Ela tá dando bom dia, com muita paz Obrigado, Rita Pelo seu amor, a Rádio Rio de Janeiro de tão longe O Jairo Silva Muito bom o programa Obrigado, Jairo A Carmen Neves Olá, bom dia aqui de Lisboa Comemorando 42 anos de casamento Doutrina na Fortaleza Fortaleza Dia após dia, gratidão E a palavra de hoje É a palavra de hoje Opa, parabéns, Carmen É você e seu maridão aí Em Lisboa, Portugal Que beleza, o verão Europeu, né? Aí tá um calorzão danado em Portugal Espero eu, né? Henrique Miranda Tá dando bom dia Muito obrigado Aqui pelo Pelo WhatsApp Amo os programas da Rádio Rio de Janeiro É o que diz É o que diz a ouvinte final Oito quatro meia oito Muito obrigado Pelo seu amor também Pela Rádio Rio de Janeiro A ouvinte final Três meia meia oito Também mandando bom dia A Cátia Tá lá em Florianópolis Um frio danado Em Floripa Opa, Cátia Obrigado Nos ouvindo e nos assistindo Tanto pelo site da Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Ponto am ponto br Ou se você desejar Cátia Aqui pela live Da transmissão Da página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook A Irani Fardilha Tá em Cordovil Olá Cláudio Ferreira Estou aqui tomando Meu chocolate quentinho Ouvindo e respondendo você A resposta da pesquisa é sim Ela vota na música número um Beijos para todos Ótima terça-feira Irani Fardilha de Cordovil Obrigado Irani A minha querida amiga Deiziana de Realengo Ô, o cãozinho dela Tá escondidinho Aqui atrás da poltrona É frio ou é medo? Ô, Deiziana Ele é muito bonitinho Bom dia Família Rádio Rio de Janeiro Ela vota na música número um Na pesquisa responde sim Ótimas colocações Do César Saíde Do César Braga Saíde Obrigado Deiziana também Pelo seu amor diário Com a Rádio Rio de Janeiro A Heloísa mora em Anchieta Responde sim na pesquisa E vota na música número um E manda um bom dia Aqui pra gente também O Adilson Tá em Olaria Na pesquisa ele responde sim Na música ele vota na número um E manda um bom dia também O Mário Sérgio Tá votando agora Na música número três Mário Sérgio Taxista de Olaria Rodando pelo Rio de Janeiro Dando carona A emissora da fraternidade No seu carrão A Solange Tá em São Gonçalo Oi Solange Um lindo e abençoado Uma linda e uma abençoada Semana pra você Amigo Cláudio Ferreira E para todos Desta linda equipe Hoje A música Da Marisa Monte Me fez voltar ao passado Beija eu Meu filho Quando tinha dois anos Acompanhava essa música Obrigada Eu que agradeço a você Pelo seu carinho Com a Rádio Rio de Janeiro E com toda a nossa programação Na pesquisa ela responde sim Vota na música número três Tá mandando beijos a todos A Solange do Colo Bandê Em São Gonçalo Muito bom dia para todos da rádio É o que deseja o ouvinte final Oito quatro meia oito A Rosa Maria Mora em Irajá Oi Rosa Maria Bom dia minha turminha alegre Querida das minhas manhãs na Rio A resposta espírita é sim Ela vota na música número dois E já está oferecendo A música campeã A todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Obrigado querida Rosa Maria Pelo seu amor diário Também com a emissora da Fraternidade Pela sua participação A Sara Antunes Munhoz Ela está dando bom dia Ela está aqui na live Votando na música número um Obrigado Sara Obrigado pela audiência E pela participação A Mônica Miranda Também está dando bom dia Aqui pela live A Carmen Neves Ela ama Martinho da Vila Vota na música número dois Aqui pela live Também obrigado Querida querida Mônica Miranda E a todos aqui Que estão interagindo pela live Oito e dez Música O Rio amanheceu cantando Ouvido a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade Que diria o Cristo Se viesse hoje entre nós Essa e outras perguntas São respondidas por Kardec Na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar Do 5º Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já a sua inscrição Pelo site www.serge.org.br Atenção você que deseja Anunciar a sua empresa Serviços Produtos ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora E aproveite os descontos Entre em contato Pelo telefone 21-3386-1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos esperando por vocês Se você ainda não atualizou O seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados Com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Caso ainda não tenha Tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer O seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências E contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada Onde está meu título? Todo ano de eleição Rola a mesma pergunta Mas em 2018 Seu título está na mão É só usar o app E-Título Simples e rápido Você pega o seu celular Ou tablet E baixa o aplicativo Disponível na App Store E Google Play Depois É só acessar E inserir os seus dados Pronto A via digital Do seu título de eleitor Está aqui Se você já tiver feito Cadastro Biométrico Seu título digital Virá com foto E você nem precisa Levar outro documento No dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda Não fez a biometria Seu e-título Precisa ser usado Junto com o documento Oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral Inovando e modernizando Como sempre 8 e 13 Está na hora Do momento espírita Está na hora De fazermos mais Uma reflexão da vida O tema de hoje A Renúncia Está no ar Momento Espírita O programa que traz O espiritismo Para bem perto de você A Renúncia O homem estava caído Com a cabeça ensanguentada Pedro parou seu carro E pelo celular Chamou a ambulância Aproximou-se Para estancar o sangue Rasgou um pedaço De sua camisa de linho E enfaixou a cabeça Do ferido Quando a ambulância chegou Ele entregou seu cartão Para um dos enfermeiros Pedindo que ligasse Pedindo que ligasse para dar notícias Do pobre e infeliz Dias depois Recebeu um telefonema O enfermeiro Márcio Visava que aquele andarilho Teria alta Seu nome era José Carlos E não tinha familiares na cidade Pedro não sabia Por que se interessava Tanto por aquele homem Foi ao hospital Entrou na enfermaria E aproximou-se Da cama do seu protegido Pedro se identificou Como o que o havia socorrido Na rua O atendido se emocionou Há muitos anos Ninguém se interessava por ele Era o homem mal cheiroso Do qual todos Buscavam se afastar Lágrimas lhe umedeceram Os olhos E romperam Em choro convulsivo Pedro ficou ali parado Esperando aquele ser humano Dar vazão a sua dor Que parecia reprimida Dentro dele Depois Pediu para que contasse A sua história Se assim desejasse José Carlos falou Do pai alcoólatra Da mãe que cansada Das agressões Abandonou a família Deixando o irmão E ele nas mãos do pai Lembrou da fome Do irmão menor chorando Das sovas Que levavam Por motivo nenhum Um dia Depois de uma grande surra Apanhou o irmãozinho Pela mão E saiu andando Prometendo que jamais Voltaria para aquela casa Depois de muito andar O pequenino Começou a chorar Suas perninhas Doíam pelas chineladas Que havia recebido Pelo cansaço Sentia fome José Carlos Tinha 11 anos E bateu na porta De uma casa Uma mulher De cabelos brancos Muito bonita Atendeu Vendo o sofrimento Nos olhos Daquelas crianças Os acolheu Ele nunca Estivera Em uma casa Tão linda Nem jamais Comira comidas Tão gostosas A noite Entre os lençóis Limpos Aquecido Pensou Que no dia seguinte Com certeza Eles teriam Que ir embora Mas Se ele O maior Desaparecesse É possível Que a mulher Ficasse com seu Irmão Tão pequeno Então No meio da noite Fugiu Levando como lembrança Uma meia Do irmãozinho Nos dias seguintes A distância Ficou acompanhando As saídas Da senhora Conduzindo Pedrinho Foram ao parque As compras Ao mercado Ela o segurava Pela mão Ficara com ele Satisfeito José Desapareceu Daquela cidade Nunca esqueceu Aquela mulher Mãe Que os acolheu Tornou-se Andarilho Muitos anos Depois Retornou A cidade E ao casarão A família Havia se mudado E ele nunca mais Soube do irmão Foi aí Entre lágrimas Que percebeu Que Pedro Também chorava Em suas mãos Retirada Da carteira De couro José Carlos Reconheceu O pé de meia Do seu irmão Aquele Que fazia par Com o que ele Carregava até hoje Como lembrança Sem falar nada Se abraçaram E todos Que ali passavam Se emocionavam Quando souberam Da história Choravam de alegria Ainda hoje Naquele hospital Se fala Da história De amor De um irmão Que renunciou A tudo Pela vida Do irmãozinho Atualmente Os dois Dirigem um lar Que abriga Crianças Em situação De risco A quem tem Oportunidade De dar carinho E proteção O lar Funciona Naquela mesma Casa bonita Onde um dia José Carlos Deixou seu irmão Pedro Na esperança De que ele Pudesse ter Amor de mãe Bem maior Do que qualquer Tesouro E assim Chegamos ao final De mais Momento Espírita Hoje Terça-feira 10 de julho De 2018 Sempre num oferecimento Agora 8h19 Adriano Dias Começam Hoje as semifinais Da Copa do Mundo Sim Aliás um jogão Como já falamos Anteriormente Exato França e Bélgica Bélgica e França Pois é Esse confronto que acontece Às 3h da tarde Lá em São Petersburgo Cláudio Ferreira 3h da tarde Pelo horário de Brasília Exato Não, sempre No horário de Brasília O pessoal que está escutando Não sei se tem gente Escutando lá na Rússia Mas por garantias Nossas aqui Horário de Brasília É sempre 9h da noite lá Exato Vamos lá A França Conta com todos os jogadores Do elenco A sua disposição Mas o técnico Didier Deschamps Tem uma dúvida De ordem tática No meio campo Onde Toriço Matilde Disputam a condição De titular Chá pelo lado da Bélgica O Desfalque fica Por conta do lateral esquerdo Monnier Suspenso Por ter recebido Dois cartões amarelos A sua vaga Vai ficar com o Tchadli Que será improvisado No primeiro setor A vaga deixada por este Será preenchida Por Vormeiren Onde a marcação Será reforçada Cláudio Ferreira Muito bem É E sem caicai né Esperamos que sim Tá certo Bom Voltando ao futebol Ao nosso Brasil brasileiro No Flamengo Babel O nome dele? Isso Babel pode pintar A qualquer momento Na gávea Existem alguns profissionais Do jornalismo esportivo Que são contra Esta contratação Desnecessária É um jogador Que na Holanda Não vinha Dando show de bola Aliás Há algum tempo Já tem 31 anos Não tem? 30 anos 30 Muito bem Vamos lá Pois é Você pode nem falar Babel Também É Babel Também não tá errado A diretoria do Flamengo Evita tocar esse assunto Até o momento Até que a transição Seja fechada Porém Está muito próximo De anunciar a contratação Do atacante holandês Ryan Babel Ele que estava no Beziktas Na Turquia Segundo a imprensa turca As negociações Estão muito avançadas E ainda segundo Essas mesmas informações O clube turco Entendeu ser melhor Aceitar a proposta De 7 milhões de euros Do Flamengo O que gira em torno De 30 milhões de reais Um valor bem menor Do que eles pedindo Que estava ali Cerca de 10 milhões De reais também Então com um valor Bem mais baixo O Beziktas aceitou liberar O Babel Para o Flamengo Então a tendência É que ele pode ser anunciado Ao Corinthians Isso De olho em mais um atacante Para reforçar o setor ofensivo Cláudio Ferreira O Fluminense Mantém as conversas Com o Corinthians Sobre o Júnior Dutra O Papa ainda está No estádio inicial E o Tricolor Entende que o jogador Possui características Que seriam bem-vindas Ao elenco Atacante que atua Pelos lados E também mais centralizado Júnior Dutra É visto nas laranjeiras Com uma alternativa Polivalente Assim como o Luciano Que também chegou Foi contratado recentemente Pelo Tricolor E também teve passagens Pela equipe paulista E no Botafogo Marcos Paquetá Teve dois desfalques No último treinamento Né Sim A atividade que aconteceu ontem Lá no campo anexo Do Newton Santos Foi voltar mais Para a parte técnica Sem definições De titulares Ou reservas No time do Botafogo Não pode Contar com dois jogadores Importantes Desse início de trabalho O Marcos Paquetá Que foi O Rodrigo Pimpão E o Kiesa Os atacantes Foram ausências Por motivos diferentes O Pimpão Foi devido a um entorce No tornozeiro direito Sofrida na semana passada Antes do jogo treino Contra o Bangu E a previsão Do retorno dele Aos gramados Com o grupo É na sexta-feira Já o Kiesa Foi liberado Para resolver problemas Particulares Lá no Espírito Santo Muito bem 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 8h22 Finalizando Vasco Monta um esquema Especial De treinamentos Para o Giovani Giovani Augusto Isso A situação dele Não parece das melhores Convivendo com uma série De lesões Desde que chegou ao clube Ele teve mais uma lesão No último sábado No jogo treino Diante da portuguesa E mostrou a marca Do corte Nas suas redes sociais Na partida Onde aconteceu Lá em Pinheiral Onde o Vasco Estava realizando A interpé-temporada Ele acabou recebendo Uma entrada E saiu sangrando Apesar do corte O Giovani Augusto Não deve ser problemas Para a segunda partida Da Copa do Brasil Que acontece no dia 16 de julho Coincido mundialmente Como a próxima semana Contra o Bahia Lembrando que No primeiro jogo O Bahia fez 3x0 No Vasco da Gama E o Vasco precisa virar Fazer 4 ou mais gols De diferenças Para avançar Para as quartas de final Da Copa do Brasil Muito bem Adriano Dias Você volta No Mulher Brasileira Isso A partir das 10h30 10h33 Por ali com a Adriana Souza O Adriano E a Adriana Muito bem Tchau, tchau Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Manhã na Rio Direto da redação Agora 8 horas e 24 minutos Lohane Alvim Vereador Protocola A pedido de impeachment Contra Crivella Lohane Isso mesmo, Cláudio Ferreira A Câmara dos Vereadores do Rio Protocolou o primeiro pedido De impeachment Contra o prefeito Marcelo Crivella Por crime de responsabilidade O pedido foi protocolado Pelo vereador Atila Nunes Do MDB O PSOL e o PSDB Já haviam anunciado A intenção de também Protocolarem pedidos semelhantes Os pedidos só poderão Ser analisados Quando os parlamentares Voltarem do recesso No fim do mês Ou se aceitarem Suspender o recesso Para debater o problema Além disso Parlamentares do PSOL Apresentaram uma representação No Ministério Público do Estado Contra Crivella Por improbidade administrativa Os parlamentares acusam Crivella Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Manhã na Rio Manhã na Rio Informativo Cultural Agora 8h26 Já de Marinho Começamos a nossa utilidade Falando da Prefeitura Do Rio de Janeiro Também nesta quarta-feira A cantora Julieta Brandão Ah não, eu estou com utilidade Pública aqui Desculpe Informativo Cultural Não, não tem nada a ver Gente, é porque eu tinha Que virar aqui a página Erro meu, tá certo? Muito bem Começamos o Informativo Cultural Também nesta quarta-feira A cantora Julieta Brandão Se apresenta na Casa do Choro Ela leva ao público O espetáculo Canções do Cangaço As entradas custam Uma parte de 20 reais O endereço é Rua Carioca, número 38 No centro do Rio Outras informações Pelo telefone 2242-9947 E o que mais, Jade? Nesta quinta-feira Acontece o passeio guiado Igreja da Penha Os Encantos do Penhasco A visitação leva ao público A conhecer um dos mais famosos Santuários da cidade do Rio A contribuição É de parte de 10 reais O ponto de encontro É na porta do Leopoldina Shopping A partir das 10 da manhã Para saber mais informações Acesse a página no Facebook Ponto com barra Sou mais carioca Tudo junto Muito bem Oito e vinte e sete O que mais, Jade? Fechando a semana Na próxima sexta-feira Dia 13 A cantora Maria Rita Se apresenta no Olaria Atlético Clube O show faz parte da turnê Amor e Música Os ingressos custam A partir de vinte e cinco reais O endereço é na rua Bariri Número 250 E um Em Olaria O telefone para informações É o 25604084 Tem mais? Acabou? Acabou Acabou então Você volta no Mulher Brasileira Tchau, tchau Oito e vinte e sete Pesquisa espírita Muito bem Vamos lá Testamos mais uma vez Os seus conhecimentos Oito e vinte e oito De acordo com o livro dos espíritos E a pergunta de número 364 O mesmo espírito Dá ao homem As qualidades morais E da inteligência Sim ou não? Sim E isso em virtude Do grau De adiantamento Que se Haja Elevado O homem Não tem Em si Dois espíritos Amanhã Quarta-feira Claro Mais uma pesquisa espírita Aqui no Manhã na Rio Olha a hora Oito e vinte e oito A Soledade em Guapimirim Pelo WhatsApp Tá dando bom dia a mim E a toda a equipe Um lindo e abençoado dia Para todos Ela responde sim Na pesquisa E tá votando Na música número dois O Guilherme da Vila da Penha Também tá dando bom dia a mim Ah Impossível sair Dos Das cobertas Opa Guilherme Bom pra você Que tá aí na Vila da Penha Pois aqui na Vila da Penha O inverno também está quase glacial Tá bom Obrigado Guilherme Pela audiência e pelo carinho Obrigado pela mensagem Pelo link aqui Compartilhado Pela ouvinte final 8842 A Maria José Mora em Olaria Bom dia Que história Que história linda Dos irmãos Que se reencontraram Né É Do momento espírita Né Ela tá se referindo aqui Obrigado Maria José de Olaria A Odete Em Petrópolis Aí sim O frio é glacial Né Odete Bom dia Cláudio Ferreira E a todos Dessa emissora maravilhosa Eu voto na música Número dois Quanto a pesquisa Ela respondeu sim O Rogério Rodrigues Tá em Realengo Bom dia querida Rádio Rio de Janeiro Um abraço a todos Sou Rogério Rodrigues Em Realengo Pai do amigão Meu filho Miguel Lorenzo Mande um abraço Aos companheiros Do Centro Espírita Elias Em Realengo Tá mandado um abraço A todos aí Do Centro Espírita Elias Em Realengo Obrigado Rogério Pelo seu carinho diário Com a Rádio Rio de Janeiro Oito e meia CYJ462 Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM Se você ainda não atualizou O seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados Com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Caso ainda não tenha tido Tempo para atualizar O seu cadastro Você poderá fazer O seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências De contas www.radiorriodejaneiro.am.br Muito obrigada Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21-3386-1422 Ou envia mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia Às cinco da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal no Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Por mais doloroso Seja assistir um ente querido Se aproximar da morte Lembre-se que a vida Pertence a Deus Para a alma imortal A dor física é passageira E todo minuto a mais É oportunidade de aprendizado Campanha pela vida Contra a eutanássia Compromisso da Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Com você O Rio amanheceu cantando Ouvido a Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Manhã na Rio Melhor 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 De três Oito e trinta e três Aproveitando o gancho da Melhor de Três A Cristiane Junqueira Está dando bom dia Ela está pedindo para que eu dê um alô Aos colaboradores do Centro Espírita Humildade e Amor em Irajá Obrigado aí a todos do Centro Espírita Humildade e Amor em Irajá Campeã Martinho da Vila Número dois Devagar, devagarinho É devagar, devagar E deram a fama De ser muito devagar Mas desse jeito Vou tripando os espinhos Vou seguindo meu caminho Sem aonde vou chegar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar 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 Oito e trinta e seis. Posso seguir aqui? Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Carla Murra, a Isolda Murra, mamãe, lá no Jacaré. A Carla tá aniversariando, né, Leila? Opa! Parabéns, Carla! Parabéns a você, mamãe Isolda Murra! Opa, vai ter festa aí, já hoje. A turma aqui que liga 3386-1400. O Marcílio Estevam Latini, diretor da Rádio Rio de Janeiro, nosso querido Marcílio, aniversariante também de hoje. Grande Marcílio! Parabéns, saúde, paz a toda a família aí, tá bom? A Ângela Maria tá em Rio Bonito, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, Ângela. Seu Calixto Santos, o Neuzira Alves, em Deodoro, vizinhos do nosso querido Dinho. Eles responderam sim e votaram na música número 2. O Pedro Luiz tá em Vila Valqueire, respondeu sim e votou na música número 1. A Maria Lúcia Ribeiro, mora em Niterói, respondeu sim e votou na música número 2. A Maria Ondina Brum tá na Tijuca, na Usina, pra ser mais exato, né? Ela respondeu sim e votou na música número 2. Dona Jessi Regis tá em Cosmos, votou na música número 1. Obrigado, Dona Jessi. 8h37. Rádio Rio de Janeiro Vamos ao plantão da CCR Barcas com você, Matheus Sampaio. Tudo bem, amigo? Bom dia. Tudo bem, Cláudio. Muito bom dia pra você e pra todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. A operação da CCR Barcas é normal nesta manhã. Uma ótima opção para quem sai de Niterói em direção ao Rio. A movimentação de passageiros é intensa na Praça Araribóia, mas não possui filas de acesso à estação. Os intervalos das viagens para a Praça 15 são de 10 minutos. De Charitas, na zona sul de Niterói, os catamarães saem de 20 em 20 minutos. A próxima viagem do Cocotá para a Praça 15 está programada para as 9 horas e 20 minutos. E a próxima saída da ilha de Paquetá com destino ao centro do Rio acontece às 9 horas e 30 minutos. CCR Barcas, Matheus Sampaio. Muito bem, obrigado, Matheus. Até amanhã. Tá frio aí? Chovendo? Tá frio, tá frio. Tá bem friozinho. Tá chovendo na Praça 15? Não, não tá chovendo não. Aqui ainda não. Tá bom, até amanhã, amigão. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Sônia Nogueira aqui pela live. Tá desejando um lindo dia a mim. E é muito bom acordar ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. E ela agradece a dedicação aqui aos ouvintes. Obrigado, Sônia Nogueira, aqui pela live. A Tiziana, ela juntou o nome? Tiziana, não entendi o resto, tá dando bom dia. Tá bom. A Cirlei, Cirlei Santos, tá dando bom dia a mim. E a todos os colaboradores, desejando muita paz e luz. Obrigado aqui pela live também. Quem mais? A Lucila Azevedo, tá dando bom dia do Recreio dos Bandeirantes. A Duca Mendes também tá ligadinha na live. A Maria de Fátima, Nunes Figueiredo. Todos aqui participando pela live da página da Rádio Rio de Janeiro. Obrigado também pelo compartilhamento, né? Aí na sua linha do tempo com a página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. Se você ainda não tá seguindo, é muito fácil. Rádio Rio de Janeiro, você vai encontrar a emissora da fraternidade. Aliás, a Rádio Rio de Janeiro está em todos os canais. Aliás, em todas as redes sociais, né? No Instagram e no canal do YouTube também, tá certo? É só você procurar. Rádio Rio de Janeiro 1400, você vai encontrar a emissora da fraternidade. No Instagram, no YouTube. Estamos nas redes sociais pra você. Em qualquer parte deste Brasil querido e pelo mundo afora também, tá bom? São oito e quarenta. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Entrevista. Na última quinta-feira, dia cinco de julho, o prefeito do município do Rio sancionou a lei que proíbe a utilização de canudos plásticos na cidade. Esta medida obriga os restaurantes e lanchonetes a usarem apenas materiais biodegradáveis nos estabelecimentos. Pensando nessas questões, convidamos o assessor jurídico do Instituto de Eventos Ambientais, o doutor Francisco Carreira. Doutor Francisco, mais uma vez, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, ao Manhã na Rio. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer retornar aqui à rádio. Muito bem. Obrigado ao senhor também. Doutor Francisco, qual a importância desta medida no dia a dia de todos nós? Bom, a importância, além de ser um ato de manifesto, a cidadania ambiental, ela é quase que fundamental para a boa gestão dos recursos hídricos e também para o cumprimento da educação ambiental. O nosso país precisa acompanhar um movimento mundial que já surgiu há tempos e que agora vem ganhando mais adesões, que é a eliminação dos plásticos, principalmente dos nossos oceanos. Então, esse tipo de lei só vem a somar juntas iniciativas globais. Muito bem. Outro dia, doutor, eu assisti um vídeo no YouTube, ele é até um pouco chocante, de uma tartaruga gigante passando por uma cirurgia para a retirada de plásticos que estavam dentro do seu estômago. Exato. Não sei se o senhor chegou a ver esse vídeo, assistiu? Vi, sim. Além desse vídeo, existem vários outros relatos, como, por exemplo, uma baleia cacholote, com 60 quilos de plástico no estômago. Outras tartarugas que pensam que o canudo é algum animal e esse canudo entra nas narinas da tartaruga. E várias outras ações que os animais sofrem em razão da irracionalidade dos nossos gestos humanos. Existe, por exemplo, uma ilha de plástico no Pacífico que já corresponde ao tamanho de três franças. Você imagine isso, né? Uma gigantesca ilha no mar formada por plástico, plástico que os seres humanos lançam no ambiente. E não são só os canudos, né? Bolsas, todo tipo de material que... não são interessantes. Aliás, alguns países pelo mundo afora já estão banindo. Aliás, não são só canudos, né? Se eu não me engano, na França já está havendo uma eliminação geral. Isso, a União Europeia já se manifestou totalmente contrário a isso. A Índia, em Bombay, já possui uma lei que estabelece uma multa muito alta, não apenas para a produção de plásticos em geral, como também para os próprios canudos. Países africanos também já estão caminhando na nossa frente em relação a isso. Existe um movimento mundial intitulado o Clean Up the World, que é um movimento que promove uma política de não lançamento de resíduos nos oceanos. Então, o ano mundial dos oceanos nos provou que é possível, sim, nós evoluirmos um pouquinho mais e mudarmos a consciência de que o oceano não é uma grande lixeira. E detalhe, não é só lançar na praia ou lançar no oceano. Se você lançar, por exemplo, um resíduo num rio, esse rio vai acabar por desaguar no mar. Se você lançar o resíduo numa área pública, essa área pública possui canaletas. Se der uma chuva, essa chuva vai conduzir também para o rio e vai terminar no mar. Então, não é só ir à praia e lançar um resíduo na praia ou no oceano. É lançar em todos os corpos que levam esse resíduo até o oceano. Muito bem. Doutor Francisco, haverá um prazo para que os canudos plásticos deixem de ser distribuídos nos estabelecimentos como lanchonetes e restaurantes. De quanto tempo será esse limite? Aliás, só... Veja só. A lei previa vigência imediata. A vacácia e o legis, que é aquele momento em que, ao final do texto da lei, a lei diz quando é que ela vai entrar em vigor, ela dizia que entraria em vigor na data da publicação. Porém, o prefeito da cidade de Janeiro, Marcelo Tivela, fazendo uso até do seu poder de veto, não concordou com esse dispositivo. Talvez até por motivos administrativos, ou até mesmo pela impossibilidade de se regulamentar, ou de se controlar, o que o poder legislativo determinou. Porque uma coisa é o ato legislativo, outra coisa é o ato do próprio prefeito, que é o ato do poder executivo. E com isso, o nosso prefeito vetou este último artigo da lei. E agora, a aplicação ou a aplicabilidade dos efeitos dessa lei estão agora sob o condão da prefeitura do Rio de Janeiro, da municipalidade. Essa lei só vai entrar em vigor quando a prefeitura quiser. Porém, existe um dispositivo previsto, inclusive, na lei de introdução ao Código Civil Brasileiro, que já é uma lei de longa data e que está conosco desde o século passado, que prevê expressamente que, quando a lei não determina o prazo de vigência, o prazo é automaticamente de 45 dias. Então, se o próprio prefeito vetou o prazo de vigência sob motivos até administrativos ou de impossibilidade até mesmo de fiscalização, ele terá de seguir o prazo previsto na lei de introdução ao Código Civil. Porém, o projeto de lei voltou à Câmara, para que o veto possa ser apreciado pela Câmara dos Vereadores. E esse veto pode ser derrubado e a lei poderá entrar em vigor imediatamente. E caberá, sim, à prefeitura, que, se não concordar com isso, recorreram ao Poder Judiciário. Bom, eu ia comentando, doutor, que eu estive numa lanchonete dessas de fast food semana passada, retrasada, e ainda eu percebi os canudos lá. Eu não apanhei o canudo por consciência própria. Quer dizer, independente da lei existir e ela entrar em vigor, cabe a nós, sociedade, também colaborar, né? Em não utilizar, em não aceitar e deixar ele ali. Né, doutor? Isso mesmo, Cláudio. É porque cabe a nós, cidadãos, invertermos esse papel. Não é apenas o poder público que tem que ficar proibindo. A iniciativa tem que partir de nós, dos usuários. Os usuários devem ter a consciência plena, né, de que a utilização de um canudo de plástico pode representar um grave perigo ao ambiente. Então, melhor coisa para se fazer, leve seu copinho, leve sua canequinha, ou então utilize um material, né, biodegradável, que possa chegar em contato com o mar ou com a árvore, se desfazer, e quando o animal tiver a possibilidade de também entrar em contato, né, isso nada pode destruir aí o equilíbrio do animal e do oceano. Então, mude a sua conduta, né, pense antes nas consequências que aquele pequeno gesto seu, somado ao gesto de mais dos milhões de pessoas, poderá contribuir para o ambiente. Porque, na verdade, não podemos esquecer, nós fazemos parte desse ambiente. Nós somos elementos, nós somos animais, nós integramos esse complexo, né, que os gregos chamavam de Grande Mãe Gaia, que os lincas chamavam de Pachamama, a deuda da terra. Então, nós fazemos parte desse sistema, nós estamos dentro da teia, é um sistema muito interligado. Então, o pequeno gesto corresponde a um gigantesco gesto. Essa é a compreensão. E a sustentabilidade, conforme afirma o nosso presidente do Instituto, Iévo, Alexandre Gontí, já se é uma frase de jargão dele, a sustentabilidade mais identifica cada um de nós, entendeu? Então, a conduta tem que partir de cada um. É uma mera conduta de consciência. Chegou num bar, encontrou um canudo, diga ao vendedor, obrigado, eu uso o meu próprio copo. Tire o copinho de sua bolsa e faça uso do líquido que você irá beber. É verdade. Esses copos também plásticos, né? Houve uma época que eles eram servidos no papelão, né, num copo de papel. Não era o doutor Francisco? Eu não sei se eram... Exato. E nós estamos retornando a isso, né? Já existem copos feitos com papel de mandioca, já existem outros copos feitos com papel de milho, existe outro tipo de celulose que eles já estão fazendo uso para a construção desses copinhos. Então, com isso, você pode ir aos poucos mudando a sua conduta. Mas o principal, né, é o nosso passo, é o primeiro passo, é chegar para o vendedor, eu não quero canudo, mostra o vendedor, olha aqui, eu uso um copinho descartado. Se não tem espaço dentro da sua bolsa, existem aqueles copinhos que eles são flexíveis, né? Entendeu? Eu tenho aqui a condição de... O meu copo, por exemplo, é até descartável, mas não é bem descartável, eu tenho o meu copo, e esse copo eu não vou jogar no lixo, entendeu? Eu não vou descartar, não vou jogar ali fora. Eu levo esse copo comigo, e esse copo impede com que outros copos de plásticos, né, sejam gerados e lançados no ambiente. Muito bem. Conversamos com o assessor jurídico do Instituto de Eventos Ambientais, o doutor Francisco Carreira. Doutor, mais uma vez, a Rádio Rio de Janeiro agradece o seu carinho e a sua participação, tá bom? Imagine, eu que peço a todos que fiquem atentos, utilizem o seu copinho reutilizado, né, para que a gente possa mudar aí a conduta, e é absurda, né, que a humanidade vem legando a esse nosso planeta. Obrigado, doutor. 8 e 50, agradecendo aqui rapidamente ao ouvinte final 0488 pelo Bom Dia, a Penha, que mora em Belfor Rocha, mandando bom dia para a gente, a Nilda Pereira, em Campo Grande, obrigado, Nilda. A Maria da Graça, em Jacarepaguá, a mensagem é um pouco longa, mas eu agradeço desde já, a Rádio Rio de Janeiro também agradece o seu carinho diário com a emissora da Fraternidade, aos ouvintes aqui pela live, o Haroldo Moreira, ele está na cidade de Bananal, ouvindo, aliás, ele lembra que a cidade de Bananal está completando hoje 186 anos. Parabéns aí a todos de Bananal, Haroldo. Muito obrigado pelo carinho também com a Rádio Rio de Janeiro, aí em São Paulo. A Deise Loureiro, a Tereza Carvalho, a todos. Aqui pelo telefone a Selma Maria, ela é amiga da aniversariante de ontem, a Diva Helena, do Centro Espírita Humildade e Amor. Parabéns, Diva, pelo aniversário ontem, viu? O Marcos Antônio Marinho, aqui na Ilha do Governador, respondeu não e votou na música número 3. Janete Maria de Andrade está em São Gonçalo, respondeu sim e votou na música número 2. A Regina Carvalho, em piedade, sim, votou na música número 2. O Marcílio está ali do outro lado, o aniversariante também de hoje. Já parabenizamos, sucesso, saúde aí para você e para a sua família, para o seu filho, está lá trabalhando, estudando lá em Boston. Desejo triplo dos três aqui, ó. Saúde aí, Marcílio. A Anelita Louro está em Niterói nos ouvindo também, respondeu sim, votou na música número 2. A Ivone Gomes, em Vigário Geral, respondeu sim, votou na música número 1. A Ana Paula Albuquerque, de Albuquerque, respondeu 2, perdão, respondeu não, ela votou na música número 2. Ela mora em Bras de Pina. O João Constância, Marisa de Souza, todos, e a Clarice também, todos em Anchieta, responderam sim, votaram na música número 2. Adriana Souza, ao meu lado, preparadinha para o Mais Um Mulher Brasileira. Tudo bem, Claudio? Tudo. É, eu estava ouvindo a entrevista, e eu já, por sinal, hoje eu estou com um copo de plástico, que eu não costumo fazer isso. We are the world, nós somos o mundo. Eu já falei isso aqui aos ouvintes, gente, jogar fora não existe, fora não existe, né? O planeta é um só, vamos cuidar. Eu já tenho há muito tempo, copo é aquele retrátil, que você leva na bolsa, ele é pequenininho, já encontra facilmente nas lojas esse copo retrátil, já tem há um tempo, já o canudo de inox, canudo de vidro, para não ter que usar, também carrego na bolsa, não o de vidro, o de vidro fica em casa, eu carrego o de inox na bolsa, já está fácil de encontrar, então parte da gente, tem que partir da gente mesmo, a gente tem que cuidar do futuro do nosso planeta, e menos lixo, e o oceano, e os rios, vamos ter mais consciência, usar menos plástico, muito plástico. Independentemente das leis aí, que surjam, ou que venham, é verdade. Eu quero agradecer a Leda de Bangu, aqui pelo WhatsApp, bom dia irmãos, que trabalham, e sintonizam, a Rádio Rio de Janeiro, ela votou na música, número 1, se eu não me engano, foi Trem Azul, né? Obrigado pelo bom dia, também do ouvinte final, 4776, e agradeço também, a nossa equipe aqui, a Cíntia, a Leila, ao Clever, ao Caio Ferreira, a Ana Carolina, turma toda que cuida, aqui da nossa live, a Sandra Helena Cabral, está mandando bom dia, obrigado também, mais uma vez, a todos que compartilharam, a transmissão do Manhã na Rio, a live, vai continuar daqui a pouquinho, no Mulher Brasileira, com a Adriana Souza, e todo mundo junto, todo mundo junto, todo mundo conectado, no Rio, no Brasil, e pelo mundo, obrigado mais uma vez, amanhã, quarta-feira, depois da querida Vânia Barbosa, do Música e Mensagem, estaremos no ar, com mais um programa, amanhã na Rio, de 7 às 9 da manhã, fiquem com o querido Claudio Soares, e mais uma edição do plantão, a primeira edição do plantão, Rio Notícias, ótima terça-feira de friozinho, para quem está em casa, ai gente, Cláudio, frio, está nevástica, está chegando, ai que beleza, que beleza, eu e a Cíntia, amamos o frio, eu também, eu também, eu adoro, adoramos o frio, seja bem-vindo, inverno, inverno, seja bem-vindo, está legal, tchau, tchau gente, até amanhã, se Deus quiser. Manhã na Rio, Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade, seja você também um elo forte, ligue e faça parte.